A CIDADE NO BRASIL 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 A gente está aqui dentro de sua braça com a Rishael Estudcoco, hoje em noite, nossa irmã feliz essa noite, brilhando com nós muito, Luc Alexander Richardson, contame em ti que, Rishael, há muito uma pessoa, também com a tua estima, toda a tua nossa renda, donando um serviço à nossa comunidade, o que há a tua pensa de integração, inclusão de muita gente na nossa comunidade? Boa noite, Xiomara, seguro que eu tenho a prova e inclusão para todas as pessoas que têm Down Syndrome, que não estão aceitando, e que não têm mesmo direito de maneira toda a nossa comunidade. Para mim, a noite aqui está uma coisa mais especial, Xiomara, porque Luc está super especial para mim. Luc e papia? Luc e papia, e te gusta, e te gusta, e te gusta, e Luc está minha sobrinha, então, é uma pessoa muito especial para mim, e eu estou muito feliz com ela, e, na verdade, o que o quão a gente está fazendo água, é muito obrigado por dar um sentimento, 0000 00 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 e o que a gente, o maior uma educação deridge, e você sabe que o turco vai mais melhor maneira de outro di ronso a nossa comunidade. E aí, você vai ter paz em energia e o que vai vir, entre outras, é, sim, luc ou não vou te ver e vai avançar, então, se não, não é possível. Luc vai fazer isso do meu trabalho de dia da manhã. Obrigada, Rishael, rei a camada. É um momento que nós gostamos, assim é energético, assim é cute, precioso, quando está, nós gostamos de um especial, a água brilhando, de uma noite, quando nós quer para o inglês show, isso, quando é dame, yes, dame que nós gostamos também, a noite, quando nós está acompanhando, nós gostamos de um red carpet, nós temos mais de turno, de celebridade, brilhando, e uma noite, uma noite de verdade bonita, quando está, quando nós está, nós gostamos de um especial, qual é o nome da gente? Jefferson Paris. Jefferson, estou contento com a água, vou estar acompanhando também, nós gostamos de um abraço, sim, Jefferson, e também está chegando a nossa lista com a Kate, 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 Kate Richardson, e está boa família, não? Minha sobrinha, sim, sim, sim. Conta-me um tipo de água, como a água está a aceitação da nossa comunidade, e parte de inclusão da nossa comunidade? Bem, exatamente, não está incluindo a nossa comunidade, não está leal, desloyal children, deomemos, de verdade, não está muito cuidado com a água, de maneira que nós estamos incluindo a água para a água, de maneira que não está pendentes com a água, não está deixando de fazer qualquer forma, não está bem, mas não está, 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 não é? Claro que durar, não está aí, não está, não está. Então, para incluirmos a nossa comunidade, nós temos aqui, porque eles são muito sé端os, e sempre amigas, amigas e fobendo, e amigas, e amigas, e amigas. É legal, é legal, é verdade. Boa noite, meu nome é Atina Fernandes, Rosila Acosta. Rosila, você tem uma comunidade, uma pessoa que conhece, uma das nossas celebridades, que você acha que a parte de aceitação e inclusão de nós? Bom, eu quero que isso seja uma coisa mais importante. Eu desde que minha sobrinha nasce, eu vou ler, eu vou educar mais mais para a gente, eu vou ter que a gente mais incluir, mais para a gente mais para a gente mais para a gente mais para a gente. E isso é algo que é muito bom para nós também. E você está orgulhosa também com a sobrinha? Seguro que sim, eu estou muito feliz, eu estou muito contente. Antes de aceitar, eu vou estar aqui com a semana muito especial. Sim. Bom, toma parte de momento aqui, para você tomar pictures, você está aqui na picture time na Wall of Fame. Feliz anoche, você pode desfrutar. Tudo muito, boa noite, desfrutar de uma noite especial, para aceitar o que nós queremos também. Para nós muito, não, desfrutar, entre outros, de uma noite que nós estamos dedicando full, não é? E agora nós estamos chamando de uma de nossas celebridades, não é? E nós temos essa cerimônia que tem que acabar com nós, e nós temos um tremendo talento que, não é? Entre outros, Anthony Mendoza Orozco, que também está um de nós muito especial, que está brilhando o cubo também. Mas é muito importante, nossa amiga e nossa colega também. Pablo Larissa, o que é que significa a integração, a aceitação de nós moçanando em comunidade e inclusão? O que é que significa, Pablo? Essa roupa é importante, não somente do que é terreno de educação, mas saúde, o que é arte, sociedade. E nós, por si, a roupa não é mais gostosa, não é tão mais gostosa de nós. É algo que o país já acaba começando a implementar, e é importante para a Rúba também, começar a incluir isso mais de avanças aqui, mais gostosa do país internacional. Sim, porque se dá, Kilarissa, está momento para vocês, não brilhar um tique mais pra câmera, a câmara, não brilhar um tique mais a cena aqui, para a cena nós por lá, que muito, não é, desfrutar de a noite espetacular, que a mim da com nós, muito, não é, está essencial. Nós queremos para a nossa comunidade, não é, não é, não é, mais possibilidade de crescer, e com nós também, por fazer a vida normal, maneira cada um de nós, está, muito, não é, sumamente bonita e especial. Nós temos duas celebridades, Riba Red Carpe, Jacqueline Orenet, e também Miguel Hanser, que está acompanhando uma tremenda celebridade, junto com a nossa, duas celebridades, mais uma, até três celebridades, e aqui a nossa papia, entre outros, de Sara Isabel Gomes, correto? Bonita, preciosa, princesa, me chamamos você, feliz esta noite, Jackie, bonita de maneira sempre, você está brilhando junto com toda a celebridade da Jackie. O que pode significar a inclusão, a aceitação, a integração de nossa comunidade? É simples, nós temos mais coisas, nós temos indiferença, nós temos muito aqui, é simplesmente preciosa, é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, é uma vida mais, então, é um honore para nós aceitarmos a convidência aqui, o que será? Mestre, seguro que sim. E olha a Sara, Sara é um amor, que agora é que ela tem um abraço de sua mãe, é que ela tem em conta, mas ela tem um amor para ela, é que ela tem uma sua mãe, 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 sua mãe. Nós somos seres humanos, nós somos nós, a única coisa é aceitar o outro, o outro é a mesma oportunidade, a mesma amor, a mesma proteção e viver unido e estar junto. Muito obrigado. Bolsonaro brilha no momento na AGP Câmara, com o momento na Akinah. Nós temos mais, nós celebridades não estão chegando. Está aqui um momento, como você não está, vai desfrutar e brilha. A gente nos mostra de uma noite espetacular com a nossa celebridade, não está suporte, nós mochamos em especial e trove uma noite sumamente espetacular para cada um de nossas celebridades, acompanhamos para nos mochamos com a gente, tão celebridades, uma noite dedicada a nós. Como vai? Feliz noite, bom vim. Agora passamos para que preciosidade de reina que não parou em mim. Como vai? Qual é o nome? Boa noite, meu nome é Darlene Falcone. Darlene, contamos um pouquinho mais de abo também brilhando com a nossa reina, a nossa preciosidade. Qual é o nome? Jaisley Hammer. Jaisley Hammer, também está junto conosco. Um grato para a nossa sacra patriarca, mas não é igual ao fim, para agora que está bom momento de brilhar um pouquinho mais. Qual é a abo também que a aceitação e a inclusão de nós funcionando na nossa comunidade? Super, quando está na noite, está roupa e bonita. Até ano passado está por viajar para mim, mas... Uau, a pessoa não está espetacular e não está brilhando de maneira... A pessoa não está... A pessoa não está super. Para nós, muito especial, celebridade. A pessoa não está muito feliz, porque eu estava ao dia junto com a nossa jovem e a gente como celebridade. E você representar a nossa juventude de Aruba, é uma roupa e bonita, que você aceita isso aqui. E aí, Ilaia, Catalina Cruz, nossa moça especial, é uma princesa, acho bonita mesmo. E também, Meixão Maduro, o nome é Copioso. Feliz noite, damos você na anteceberdade, que te briga com nossa moça. O que você pensa sobre a aceitação, a integração, a inclusão de nossa moça em comunidades? Bom, eu, cada dia que eu tenho uma chance, faço algo positivo, eu me deixo de ver com ela. Então, agora é a fundação, se não está herá? Sim, acercar-me, aceitar-me a sua hora e a também, que não tem. Tem para aceitar e ajudar, nós também, para a comunidade, aceitar-nos muito, não é bonita, nossa preciosidade, não é? Vamos também, que você aqui também fica como jovem. Para nós aceitar-nos muito, não tem que ir mais na nossa comunidade. Sim, seguro que sim. Obrigado, damos você, gostou de desfrutar de vocês, nossa noite, Zayane. Agora, vou te acompanhar para três de nós, mais três celebridades, um rato, picture time. Precioso, gente, na guitarra, preciosíssimo, de coração, de padê, empafou, e muito gosto. É isso aqui, para você, vamos nos ouvir, não é? Está me sabe, com a nossa comunidade inteira, realiza-nos muito, não é? Assim, não é bonita, que eu estou brilhando, não é? Seja bonita, e seja bom mesmo, com a noite espetacular, o Red Carpet Event, que nós queremos também, para nós, muito, não é? Desfrutar de a noite espetacular aqui, não é? Mas, é uma celebridade, não é? Ovo, que também está acompanhando-nos, ah, e nós está aqui, Hopi, pero, Hopi, celebridade, guardando de rei, você não é? Aqui, chega no nosso Wall of Fame, turnos, prensa, também, é um momento, aqui está sacando, por trás, aqui está um monte, sumamente, dux, especial, com o nosso, ah, que tem Hopi, mídia, também. E é aqui, tem um momento, para nós conversar com você, não é? Como vai? Boa noite, a mim está bom. Contame, você não é bom vir a um viajar mais, há, ou, nós temos um modelo, também, entre outros, um cara conhecido em nossa comunidade, também, e nós, nós, há, pouco, no mundo inteiro, é muito antes que briga. O que é parte inclução e aceitação de nossa comunidade, também fica a PAP? Eu quero fazer o papel para o meu mestre, para a noite, para apoiar a gente, e é muito especial. Eu não quero dizer muito especial, não é tudo especial. Eu não quero dizer que eu estou aprendendo a aceitar e estar consciente que não tem o mesmo direito sobre a diferença entre o intelectual e o físico. Eu tenho que tratar a diferença, nós estamos iguales, eu tenho que estimar o próprio, eu tenho que respeitar o próprio. Se você tem uma diferença intelectual ou física, nós temos que tratar a gente igual. Nós temos o mesmo direito de educação, o direito de interpós, e na final, vamos dizer de outra maneira, nós estamos especiales, nós estamos únicos. E essa parte importante passou, Xandrei, entre outros, Xandrei a demonstrar à comunidade, agora é o trabalho da imprensa, como é muito não que pode vir a Panamês, e nós temos que ajudar a aceitar. Essa parte importante, ou foi de boa banda também, eu vou também, um dia celebridade, invitar, Ainda que Xandrei é uma celebridade, por sua vez, mas como é que a nossa comunidade tem que aceitar? Não, eu acho que é um dever, como é que pode aceitar cada um dos nossos cidadãos, e, em especial, Xandrei, com o tempo, e também tem que dar a área, como eu gosto, com o gosto da música, com a corumbia, nossa grava junto, é um timbalero, porque ela toca, então, nós temos que transformar a banda, em função completa, então, ela toca o timbal, então, tudo sei, não vai com o tempo, 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 então, eu tenho que ir para a Panamês, e, 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 eu espero compartei um bom campo a imagens aqui, não. Esse grupo se dá, a Xandrei Hirman, muito bom, vocês vão me preparar aqui, vocês estão aqui, vocês vão me dar uma boa foto para vocês, vocês vão me dar um abraço, vocês vão me dar um ato, vocês vão me dar um dia que vamos fazer um momento especial aqui, não, eu não lembro, não é, não é, não é, não é, não é, nenhuma noite, mas, muito obrigada, fizesse uma noite, gostei a noite, e, não se mais a nossa celebridade. Sandra Soares, que, por certo, também está vindo, com mais de nós, muito especial, mais de nós, muito especial, que está llenando-nos com orgulho, Sandra. E me está suponendo que eu vou ter full o sentimento no momento aqui, uma luna, por exemplo, nós celebramos a luna e a mamãe, então eu vou ter uma criatura assim na ducha de um braço. Como você se sente, Sandra? Com a nossa comunidade, você tem que aceitar a inclusão da nossa comunidade? Segura, Xiomara, danke, danke pela oportunidade aqui. E eu, Humber, que eu não tenho. Eu tenho duas mulheres, mas aqui também eu, Humber, Kendrick, Angela, Masha, Masha, Great Me, um muito especial, sumamente sweet. E verdade, Xiomara, eu estou contente com a de dois viajar, nós estamos aqui, e luchando para a inclusão e a integração de nós, muito especial, de nossa comunidade. Muito importante, Sandra, danke, para o rato assim aqui, para a prensa, por sacar o seu patrão, e de verdade, de coração, com o seu enjoy a noite aqui, e não nos muito, não desfrutando a noite, dedicando a uma especial, porque o nosso quer, para tudo muito, tudo muito especial, não é uma outra especial, porque o nosso é tudo especial, mas é muito único, então nós queremos, para não ser um mês e não brilhante aqui mais. E nós temos mais, e nós celebramos hoje em noite, convidados, que nós tenhamos uma feliz noite com o pai, com o nome dela. Néstor Mendoza. Néstor Mendoza e? Gregory Laira. Gregory, feliz noite. Mighty White, mas também está junto conosco, Mighty White. E nós temos, e nós temos celebridade aqui em Nanta, que nos acompanhamos, e essa parte importante, como vocês, como celebridades, a decidir de join na fundação, que quer para nós, muito, não brilhar mais. Que abusa, como é o que você pensa de nossa comunidade, parte de inclusão e aceitação de nós, muito, não, de nossa comunidade? Ok, muito, muito importante para nós. O que é que as pessoas que vivam com elas, aceitam elas, para não ter o coração em sua mente, pensar coisas bonitas, não é simples, não é coisa de muita coisa assim, eu tenho um handicap também, então isso é muito importante. As pessoas que sabem que não estão fazendo de nós, para não ensinar de nós e não ensinar de nós, ok? E não está sendo usado. Uff, está sem a máscara, não está sabendo, não está sendo usado. Bonita, de verdade, a palavra também. Que parte de aceitação e inclusão significa, nossa comunidade, como nós temos que aceitar muito isso? O que é que nós temos que aceitar muito? Nós temos que aceitação e após que nós temos que aceitar, que nós temos que aceitar, que nós temos que aceitação e amazão. Nós temos que aceitar muito a fim. Acontece que nós temos que aceitar muito. Vamos, para dar caso, porque é uma oportunidade que nós temos que aceitar que são? Eu não estou mais surpreso quando eu sei, mas eu sei sempre que está muito perto do meu coração para o Mocinang assim. Eu não estou mais surpreso quando eu sei, mas eu sei. Eu não estou mais surpreso quando eu sei, mas eu sei. Eu não estou mais surpreso quando eu sei, mas eu sei. E aqui um rato, o máximo evento, seja bonita, seja bom mês 2017, eu vou fazer muito isso em especial, eu vou modelar com a nossa celebridade na Riva e Runway de Casa de Cultura. Nós estamos em sala de Casa de Cultura, Eu não estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei. Eu não estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei. Eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu sei. Eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei. Eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei. Eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei. Eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu estou mais surpreso quando eu sei. Eu estou mais surpreso quando eu sei, mas eu sei. Eu estou mais surpreso quando eu sei se não. Eles estão mais surpreso quando eu sei. Eu sei. Eu sou. Eu estou mais surpreso quando eu sei. Eu sou uma amiga de vocês. Eu tenho certeza que sou mais surpreso. de colégio urbano, e o dia a que nos apresentaram diferentes artistas da celebridade dos Estados Unidos, voltaram a compartilhar o dia a especial, com emocionamento e muito grande. E tudo isso aqui deve passar de noite, nós devemos dizer que nossos artistas na local estão modelando, então vamos sentir que o que está passando na América não passa de nada a meio de uma maneira agora. Sim, fui modelando, cantando, e também nós vamos começar de noite, aqui com um tremendo show de, nós muito lembramos conjuntamente com o Jazz Dancers, vai ter um show de abertura, vocês vão começar o show de noite! Boa noite, senhora! Boa noite! Bem-vamos e cabelos, mais distribuindo o escenário do Jazz Dancers! As we let our own light shine, nós não consciente damos outras pessoas o permissão de fazer o mesmo. Só quando nós estamos prontos agora para exprimir a escuridão, nós descobrirámos o poder infinito de nossa vida. A felicidade pode ser encontrada mesmo na escuridão dos anos, se um só lembrou de dar a luz. A felicidade pode ser encontrada mesmo na×9 Do que se stimmt determina? E aí vamos, aqui eu vou, Me sentir melhor, me sentir melhor! Aqui eu vou, aqui eu vou, Shining in the dark of night Remember when we fall by I want to bring it all back Bring it all back Feel the light Shining like the stars tonight Remember when we fall by I want to bring it all back Bring it all back Here I go Feel better now Feel better now Here I go Here I go It's better now Feel better now I've got my money When I've got my way I want to bring it all back Shining like the stars Bring it all back Shining like the stars Amém. 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 uma apresentação de Chess Dancers, nós estamos invitando a abrir esse cenário para nós dois apresentações de Avedoci. Um aplauso para Chess Dancers! Avedo! aem! Mita feliz! Música 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 A cartografia e a coreografia A cartografia funcionando por parte do grupo de uma maneira exata e muito importante para nos funcionarmos ativos em coisas positivas e de uma boa apresentação de Jazz Dancers Nós estamos continuando aqui no chino e o caballero aqui muito especial para a vez de ver uma celebridade imanocista Me dá para pedir Maixion Maduro Vocês conhecem Maixion? E aqui Maixion Falta tudo Maixion Maixion tá aí grande? Cláudio Maixion Sim Porque a gente não para porque quando quer dança Está aqui como é que é um abraço? Vamos ver Vamos ver o nosso vídeo Maixion? Vamos para vocês virem Maixion Com pôr e boar no senhor Trimônia sempre Com pôr e boar no senhor Maixion E aí Com pôr e boar no senhor Não para porque a gente espera Tá aqui por estar passando Me disse na do senhor Está conhecendo o cambio Norma e valor Dizem fô de bimduela E anota que existiu É na caída da Venezuela Tá na hora de bairro, mira para o mês, volta para o rato e pesa Que papairo bem, ouve muita nação, um papai rica as coisas Digo, ouve de nada, se amou de um maior Nesse ano que a papia mesmo, digo, é Pero tá certo, ouve que atrai para a riqueza Senhor, meu Deus, me dá pedido Fazer obra, pessoa, por nota oportuna Não mereceu vida boa Manera vegetar, sim, manera vegetar No que atrasará, ouve o que rencor, me dá que estresar, me me espalda Muita má, amor, acuso de menor, que os caminofón A me ser de carrinho, de as pedras de maixó E não termina má, o chachiquito bailará Faz negligencia, com perguntas e contesta La gafa minha, nan, tu quebra de dolor Tuna força, meu Deus, faz um bom de amor Nos luta nas fechal, bom de viada de Deus Nos luta nos também, essa creação de Deus Nos valutados, pero valutados Nos tinta lento, nos por, nos fijos Abre o coração, saco uma vida boa Sim, tinta lento na vida boa Você tem que rima boa Mobilidad, você tem que rima boa Te examinando a humanidade Você tem que rima boa Nossa vida boa E a humanidade que não mora É güzelAA E não perder demais 足ab讓 satisfação Dondeальный da vida Minha pata, minha letra, se é confesoria Agua para virar voz Dito o dia, tamo, todos os decimos Me insta, boquilado Joder, paquemar, o panada, lo ilhado Asi de amor, o te vivo de tu caixão Bolomir, o post-campão De como direção Tata, saco, saco, maio da minha isla No, es lo que aprendeu Nunca foi difícil Botafone e fogo, milagro cantabou Pide su jardim e caminatou Es um positivo No vai a fogo, si No vai a fogo Botafone e fogo, senhor Botafone e fogo Feliz aná, me cruxiza Mi peste de fogo Botafone e fogo, senhor Botafone e fogo Veliz aná, me cruxiza No deserto e fogo E sus ruipper Apoas Asi de fogo Luz aná, me cruxiza É meio do mal Resoná, me cruxiza e isso que eu não posso mais Nós estamos na frente com a mãe sua nome é Sônia Richardson e a mãe do modelo Luke Richardson que vai conversar com você e já vai apresentar um vídeo a mãe da Sônia Richardson e a mãe da mãe do Luke Richardson que é a mãe da mãe Eu tenho 21 lunas na Okunã, minha análise e minha alanda aqui na Aruba. E atualmente eu vivo na Holanda, em Florida, junto com minha casal Laurence e com Luque. Para Aruba sempre conhecê-la. Tenho o idioma griego, Luque, que é um donador de luz. E tenho esse idioma aqui, Alexandre, que é um defensor de renda. Eu desejo que, como eu e toda outra moça, crescerem o mundo e viverem o mundo aqui, onde é inclusão e aceitação de algo comum. Mas é a realidade, que é parte do mais difícil de ter um eu que o Down Syndrome, que é o mundo que nós vivemos aqui. Também eu desejo que toda a moça e adulta com o Down Syndrome e outras condições, tem direito e acesso ao tratamento médico e terapia necessário para nos alcançar o máximo potencial de vida. Mas agora que nos dê um potencial, uma oportunidade e um outcome de sucesso. Luque é a luz de minha vida e de meu casal e também de nossa família. É iluminar nossa vida diariamente com amor, compaixão, fé, paciência e também com alegria. Nos dê a luz do diagnóstico pré-natal. E promediando tanto um hobby difícil para nós. O ponto que nos famílias, amistades, fé e a oração de nosso Senhor, nos aceita nossa nova norma. Depois de um par de dias, hobby difícil, nos passa o resto de nosso embarazo, guardando ansiosamente a chegada de nosso love baby. Mais coisa com qualquer outra pareja. E será que também, todo o momento, com minha casal, Laurence e Ami, a decidir que nosso pai trata o look mais coisa com qualquer outra moça. Nos decidir que nosso pai expat o cosmo e o logro na digerda. E que nunca nos deve aceitar a limitação com o outro que põe na digerda. O dano do diagnóstico pré-natal é o que a gente sente. O dano do diagnóstico pré-natal é o que o dano do diagnóstico pré-natal é o que a gente sente. Obrigada. 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 Também é um tempo para o meu gym, um fitness center para muitos. Nós podemos concentrar a gente para o nosso grupo. Também podemos fazer uma chance para se socializar com outras pessoas que não são tipicas. Por isso, nós estamos no Play Group, que é uma Associação de Down Syndrome. Nós podemos fazer uma chance para conhecer outros países que estão na mesma idade. E isso é muito importante para nós sermos amizados com a gente para o resto da nossa vida. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a classe. E, é um momento que nós como maiora devemos sentir o brilho de estar aqui com a nossa vida para o nosso mapa. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e para a nossa vida. E, claro, nós podemos fazer uma chance para o nosso grupo de Down Syndrome que está aqui e para a nossa festa de aniversário. De maneira que vocês escutem, nós temos um nosso hobby mais. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e para a nossa vida e para a nossa vida e para a nossa vida. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e para a nossa vida e para a nossa vida. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e para a nossa vida. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e para a nossa vida e para a nossa vida e para a nossa vida. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e 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 para a nossa vida. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e 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 para a nossa vida. E, além disso, nós podemos fazer uma chance para a nossa vida e 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 para a nossa vida. Uma outra palavra que eu não gosto de usar é a disability, que é uma roupa negativa. Mais bem, eu gosto de usar a special ou a unique ability. Uma amiga de mim gosta de usar aqui assim na roupa, que ela traz a palavra speciality. Nós esperamos que nós conhecemos o hashtag speciality, um trend novo ao que não é a social media. E o último ponto que eu quero tocar é a parte estratégica para a inclusão possível. A luz de que brilha é a lei de educação, lei de estabilidade e todos os aspectos de vida. E também de labor. Lei de educação é possível que nós conhecemos muito para atender a escola regular. Eu espero que nós conhecemos muito, mas não vamos aceitar que nós temos capacidade, material ou expertise para ajudar nós. Por exemplo, na América tem diferentes métodos para ajudar muito a escola regular. Seja na te folga é a lei completa de classe? Ou tem um assistente ajudando? Uma outra opção, se não tem um topico que é muito difícil para nós. Na te fazer essa capa de classe e na te fazer essa aqui aparte. Se ninguém derrota na área de uma opção, sempre na boas de escola especial ou na boas de homeschool. Para todas as opções que trabalham são diágrimas. Lei de educação é importante para que nós conhecemos um trabalho de escola. Há o mesmo direito que todas as opções que nós conhecemos. para que nós conhecemos um trabalho de escola. E essa aqui te ajuda a realizar independência, autonomia financeira, qualidade de vida e para uma parte integral de nossa comunidade. Sou infância, listening para a sala é oias. A Viagem é muito ar meio que nos€avos porый e왔ão para que possamos estar de vida mais представ como grandparents. A Viagem é muito o trabalho que objectiva se mantém dentro de uma venda. Preto que nós conhecemos uma tarefa de pointes que esteja. Para que nós conhecemos uma sociedade dividida em mais antecedência e na vida de uma pobreza que nunca. Para que nós conhecemos aqui depois que outros têm outra condição tem o direito de chegar em boa qualidade de vida e é só que te ensinar tratamento médico e terapia necessária. De minha opinião, o direito médico não vai guardar ninguém, nem muito adulto. Seguro não, se é só que te passar em uma condição. Essa é a ver, eu quero dizer a senhora Leanda Reixen Garcia, que a mãe que a mãe pode trazer a saúde e direita de seu jovem, seu bebê e a nossa bebê Luna. Leanda sempre escreveu em seu Facebook, let's fight the good fight for the light of our beautiful kids. Uma sítema que eu quero dizer é que não tem tempo passado que eu quero dizer que a gente vai fazer isso aqui no Brasil. Não tem tempo passado quando eu posso dizer que o dano sendo que isso se dá para ser institucionalizado. A cultura é que eu quero dizer que é isso aqui no Brasil. Para mim com a ANAM de 1980 está aqui ainda atualmente a realidade. Na última 37 anos na América, eu quero dizer que a gente vai para melhorar a inclusão para chegar ao jubilhão. O que eu acho aqui é que aqui na Aruba tem um exemplo que nos pode coordenar na maneira de América e na Holanda. Nós não temos tinta e sete anos para nos introduzir o cambio aqui. Se nos torna como comunidade e é mandatário se nos está felizes para dar a luz de amor e aceitação, brilha, nós por lograr inclusão e aceitação para um e-tour. E não somente o Mojinakutau, se andarão para um e-tour, outro e-tour, outro e-tour, outra condição. A minha última dose, com a minha jornada maravilhosa aqui de Down Syndrome, eu conheço algumas pessoas da minha comunidade, com o abo para mim e da minha família. Nós estamos um grupo de um e-tour. Eu conheço várias pessoas com Down Syndrome de diferentes idades. Eu conheço um trabalho para realizar um sonho. Eu tenho um triunfo em nossa vida. Eu tenho um triunfo em depósito, escola, amoroso ou social. Na altura, eu vivo uma vida feliz e completa. Mesmo com a minha e-tour. Minha amiga Patricia Moody está com um plano de estar aqui hoje. mas eu não estou a portar aí, porque eu tenho um escadrinho de droga. Patricia vai para a UCF College, onde eu estou estudando para Law Enforcement. E então eu tenho um internship para esse humor aqui que eu comecei a acabar, então eu estou a portar o presente. Mas eu lhe mando um vídeo para contar algo de gente. Para mim, eu lhe mando um vídeo para contar um vídeo de Patricia. Eu lhe conto um par de coisas de gente. Eu sou um real public speaker, mas minha amiga. Isso é isso. E o Patrícia é um role model para o nosso tour na Orlando. Patrícia é um body, tudo o que é nós como maiornos e desejar para o nosso joão. Su maiornos, Mike e Nancy Moody, é isso tudo o possível. Patrícia está incluindo a minha escola, a minha atividade, as mesmas com os romanos e as amigas típicas para o nosso joão. Não é uma obra. Patrícia quer representar esta exemplo de inclusão e quão importante é ela. Se você tem uma coisa que eu quero buscar para você aqui à noite, você está conhecendo muito. Está mais igual na ame e a ava, que não está diferente. Não tem um sonho e não tem um desejo com a ame e a ava. Me desespero com a noite da uno de iluminación. E que posso, a que tenham presente, da seguida e ambasador de luz, e da seguida e voz e esperança para o nosso joão. Para a cor seja bonita e seja na mesa. Hi, I am Patrícia Moody. Congratulations on your fashion show. I love fashion shows. I wish I could be there with you. I want everyone to know that there are a lot of opportunities for all of us who have Down syndrome. A lot of my friends have jobs. A lot of my friends go to college. A lot of my friends even get married. and we all have nice big circle of friends. I was privileged to serve for three years on the board of the National Down syndrome Congress. Later, I started my own business teaching sign language. I love sign language and singing too. I took voice lessons and violin lessons. And then I gave three major concerts to the public. I have told my life story to the first year medical students. And I am proud that now are several hundred doctors who knew possible facts about Down syndrome. In 2015, the University of Central Florida offered a near-inclusion college program to persons with intellectual disabilities. I applied and I was accepted. I couldn't believe it. For the past two years, I have lived in a dormitory at UCF and living my life as an independent person. I once discovered that what I really wanted to do to have a career in law enforcement. Last summer, I served an internship in my county sheriff's office. I taught almost 200 sheriffs, deputies, detectives, correction officers, courthouse bailiffs, patrols, and civilians. How to sign words that would be useful for communicating with deaf people. Now at UCF, I am studying to be a law enforcement officer. So now it's your turn. Follow your dreams. I will sing and sign Cinderella. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for you keep. Have faith in your dreams. And someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving. If you keep on believing. The dreams that you wish will come true. If you keep on believing. The dreams that you wish will come true. And after the day of the scenario, I won't be a dancer. And then with Stephanie Gravenhart to the way present that song, Baila Coomies. Thank you. Thank you. Thank you. You can dance with us. And the audience, I don't want to see anyone. You're up. You're up. You're up. You're up. Brota É isso É isso E manda a gaiar Brava, brava, brava É isso É isso Se vai viver Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não O caralho, o caralho, o caralho E o pensamento da luzca E o que é tanto de um caralho Tu amo, tu amo, tu amo Tu amo, tu amo Tu amo, tu amo Bailar comigo Bailar comigo Diz todas as séries anos Bailar comigo Não te deixo amar Que desculpa comigo Nos movi, chora Que desculpa, ciclo e sangue Que desculpa, o caralho Não te deixo amar Que desculpa, o caralho Tu amo, tu amo Esculpem, tipo, mirar comigo Mas você tem que me nostra sonhado Vino por que? Vino por que? Vino por quê? O que desculpa, disina tanto Papá, tipo, em e me enriga O que em via Que pude, asso, non me arrependo Segui-vai-e-a-cum-i, tu xingui-vai-a-cum-i Desfoda-se-me, tu xingui-vai-a-cum-i Deus tem o eterno papai, da sabato e pirim Nos foda-se-o, torta-se em promissão Te esperamos no olhar, segui-vai-a-cum-i Que que baila, que que baila, que que baila Zareideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide Baila! 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 Obrigado! Um abraço para o professor! Obrigado! Obrigado! Baila! Para a próxima pessoa que nos medir no escenario, é uma pessoa que abre seu coração especialmente para funcionar. Outro exemplo de inflexão é o que é o deporte aqui na Unrupa. E o que é o que é o que é? A gente tem que fazer isso para a gente. E a pessoa que é alegre, que é paciente, que é amor e dedicação. E a gente tem que fazer isso. Uma vez que a gente aceita a formar parte, a gente que é feita a noite, a segunda vez. Então, é uma outra forma que a gente aceita a formar parte de nós. É uma outra forma que a gente aceita a formar parte de pessoas que estão em casa. É uma vez que a gente aceita a formar parte de pessoas que estão em casa. Que a gente aceita a formar parte de pessoas que estão em casa e em casa. Tchau, tchau 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 a senhora Az Germán, a senhora Mariela Germán, do Telecruz, que tem uma cena bonita, que não se escuta mais para o show aqui cada ano. O primeiro que eu vou começar a interpretar é a canção de Miquel, que não se escuta mais para o show aqui cada ano. Você está aqui, que não se escuta mais para o show aqui cada ano. Dando um grande grande aplauso. O show é uma noite na final, e nós estamos luchando para a inclusão e para integrar a nossa comunidade. Com a aceitação, agora sim, em Guatamã, nós tudo bem em Guatamã, e a canção especialmente dedicada na Gave Noche. Agora sim, música, maestro. Música 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 Com um coração bonitão Um alma tão limpa e puro e sincero Um mirado e inocente Um lucha inteligente E o que Deus me esclosco nos Um regalo maravilhoso Vamos unindo para um direito Nos luta nas fechadas Um lucha e carinho Amor e cura-te-yo Um vento e jovem papaios Bota-nos alegria Um ser humano Com coração bonita Su mirada inocente Muito inteligente Nos luta nas fechadas Ele é sumando um duro e carinho Nos luta nas fechadas E sei quanto votaste-me Amor e cura-te-me 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 Nos luta nas fechadas Amor e cura-te-me Amor e cura-te-me Amor e cura-te-me Certo Amor e cura-te-me Certo Amor e cura-te-me Amor e cura-te-me Seguindo, seguintemente. Seguindo, seguintemente. Nos modelos com a BIM Chitanos desde Orlando, Florida. Seguindo, Luke Alexander Richardson. Acompañado de Russela Stutz-Fox. E a senhora Russela... Seguindo, seguintemente. No. Soren! Luke Tingung, aya? E a da Gunta Musica. O que é isso? Nos próximos modelos vira Caiteara Richardson, acompanhando a sua celebridade, Jefferson Paris. Jefferson Paris! E ainda um arubiano que tem um vídeo com a P.E.P.C.A.O. Vem aqui, viva o cenário! Isso! Caitear de um bonito chumisco do Modelando Aue, de 25 anos, e seu hobby da música! Isso! Um outro orote! Ok, muito obrigado! Vocês são os modelos da nossa imagem. E nos próximos modelos vira o cenário, que vai vira Jonathan Guaraná. Não sei se não se está claro. Jonathan David Espinosa, que é a bailona. Jonathan, não tem! E vira Anthony Mendoza Orozco. E vocês viram a lista, vai? Mas eu vou que a lista da superdi-modelar. Então, vai receber o cenário. Anthony Mendoza Orozco com Larissa Bermudez. E vocês também viram a luta da luta. E agora, vamos nos acompanhando o cenário de nós aqui na Casa de Cultura. E agora? Então, vamos nos acompanhando o cenário de vocês. O que é a sua hora? O que é a sua hora? Isso! Antony, vizem o público! Vizem o público! Bonito, bonito, bonito! Antony Mendoza Orozco Acompanha para Larissa Apermudes nos próximos modelos Apermudes nos próximos modelos Jaisley, Eliciane, Cisline, German Jaisley, Eliciane, German E da batota junto com Darlen Falcouni Quero da maestro disco O aboço o nosso próximo modelo Jaisley, Eliciane, Gísline, German Comparativa e Darlen Falcouni Que é da maestro disco Saludando o público Marciado Andi E, Larissa, contrata-se aqui, não é bem bem bem, bem bem bem, bem bem, bem bem, hein? Larissa, você gosta de um modelo, não é? Sim, não é? Não se encontrar um modelo com um modelo vagabundo. Ah... Ok. Quem é o seguinte modelo para hoje? Nossa, o próximo modelo é para Ilaya Catalina Cruz, mas vai guardar a companhia com a celebridade. Miss, Miss. Maicciona Maduro. A nossa celebridade, apropiando a Catalina Cruz. Salutei ao público, Ilaya. Galicia Catalina Cruz tem um dia três anos, e sua hobby dela gosta, bailar. Maicciona, moleque? Sim, maicciona. Não sei mais, Larissa. Não sei mais, Larissa. Não sei mais, Larissa. Nos próximos modelos de vira, Cris Grubel, com celebridade, Néstor José Mendoza Ostos. Néstor José Mendoza vai dedicar um cantinho para o nosso funcionário. E o título que está aqui virá até o final. Marissa Mendoza. O nosso modelo, Cris Grubel. Marissa Mendoza. Uma acta, entenda e mamã de Cris, por favor, suba comigo. Uma acta esta ameaña ao mar said. N Malaysia. Claro,ина de Mendoza. Marissa Mendoza. ром thu na manhã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Então, assim, é o momento aqui que é o último modelo e é o modelo internacional para o que é o ano de 2005. Xandrei German, quando vai em seu escenário, com a celebridade do Dario Trump e também a celebridade Ovo Escudero de Anfusion, onde Xandrei também tem a oportunidade de tocar com esse grupo aqui. Então, assim, cabalheiros, vamos dar um aplauso! Xandrei German! E também o Dario Trump e o Ovo Escudero! Xandrei tem três anos, e se o Ravinal da Baila, Modela Manevastu Foroat e também o Bufet Tennis. Xandrei, mostre-vos todos para a Modela! A Sina! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL